Olá, pessoal! Quando a gente fala em meio ambiente, a gente também fala no ambiente urbano. E um dos projetos mais bacanas que eu pude apresentar durante a pandemia foi o PL 4309 de 2021. O projeto tem uma importância muito grande de criar uma estratégia em defesa da arborização urbana em cada um dos municípios brasileiros. Com isso, as cidades passam a ter um clima melhor, menos poeira, menos ruído. Esse projeto é muito bacana. Esse projeto incentiva que as nossas cidades sejam mais humanas, sejam muito melhores. E eu fico muito feliz porque esse projeto está tramitando aqui na casa e logo será aprovado. Vamos juntos! Esse compromisso continua.